André Paim, Rio de Janeiro. E o país que eu quero para o futuro é um país onde o artista não tenha que mendigar para mostrar a sua arte. E que plateias assim sejam cada vez mais difíceis. Que cada um tenha o direito de ir e vir com segurança.